e a gente eu vou fazer outra gravação por aqui ó e vem o outro outras locomotivas né essa está vazio essas locomotivas é as puxas contém né e esse contém de carrega vários tipos de mercadoria posso por carrega carrega aí é alto pé carrega peça para motorola peça para hondar e peça para ronda peça peça para toyota né então é uma grande potência olha só que na frente vai 5 locomotivas né mas ela vai ela vai estar vazio essa locomotiva aí viu gente essa locomotiva está vazio como diz o anjo português eu gostaria de mandar esse vídeo para ele né para ele pôr no youtube no tick tock né porque afinal de contas lá onde é que na região que ele mora lá em monte santo de mina itamugi não tem essas coisas mais né há muitos anos para trás em 1960 por aí né é corria lá o um trem né era maria fumaça depois passou para mugiana né tá bom a gente tratava assim né a gente não conhecia de nada do mundo né a gente não conhecia nem falar assim ó a máquina de óleo cru tinha nada a ver né óleo diesel tá bom então mas sei faz muitos anos e eu gostaria de mandar esse vídeo para o anteportuguês para ele pôr no tick tock dele que afinal de contas é bonito né muito bonito demais aqui na a ponte do entre limeira de americano e limeira né bairro tatu aqui na ponte que liga atravessa o rio pelas caba essa pode foi construída em 1912 né e tá aqui ativado até hoje né é uma grande obra da do dos ingres aí né olha os apilar dela tudo de com tudo de pedra né como o cara conseguiu cortar a pedra daquele jeito e tá aí até hoje né funcionando bonitinha né sem nenhum problema de vez em quando eles reformam ela viu deu uma firma aqui é dá um jato de areia nela pinta ela tira os ferrugem né não é que coisa bonita viu muito linda a ponte aqui ó e tá aí ó até hoje em atividade tá bom gente como diz o anteportuguês né gente eu vou fazer uma gravação hoje que vocês vai amar viu vai amar porque olha afinal de contas é uma coisa bonito né ele fala né então tá aí ó anjo português queria mandar pra ele né lá pra monte santo de mina pra ele pôr no tiktok no youtube né aí na internet essas gravação bom eu acho porque quem fala assim né gente eu tô no lugar hoje eu acho que quem fala assim né gente eu tô no tiktok 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 no tikt Obrigado.